Música Agora nós vamos de Teutônia para Pedro Gonçalves Você vai aprender a desviar o pedágio Nesse trecho Não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Música Meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha o preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Quando você vê aquela placa ali, dois eixos, tal, ônibus, essa placa que logo adiante vai ter o pedágio Aí, pelo que eu me informei, na segunda parada de ônibus a gente entra Vamos ver se é aqui agora Passamos esta parada, pedágio, a um quilômetro Olha aí, ó Olha aqui, ó, vai ser fácil No meu caso, no meu caso, eu vou seguir aquele caminhoneiro ali, ó Aqui você entra, ó, pra fazer o desvio do pedágio Vamos ver a diferença que vai dar Ah, o espelho me disse Você não vou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar, eu não te peço Eu sei, eu sei, nem penso Qualquer veículo pode passar aqui Nunca me dou, nunca me dou Quanto a paixão não dá certo Eu não tento, eu não tento chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Quanto a paixão não dá certo Eu não tento, eu não tento, eu não tento, eu não tento chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar, eu não me... Deu mais ou menos dois quilômetros de talichão Até chegar aqui no asfalto E aqui então Nós vamos para a esquerda Nunca penso Eu compro que a infância sonhou Se errar, eu não me peço Eu sei bem Que eu sou E nunca me dou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Conseguimos desviar o pedágio Vamos ver quantos quilômetros deu No total Deu Quatro quilômetros Metade de asfalto E metade de chão Pronto Já estamos arrumando aqui Já passamos o pedágio Estamos andando agora Galibaldi Olha onde você saiu Recomeço do nada Sem reclamar Beto, clube, rota do sol Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou o lado do meu coração Da entrada para a coronel Pilar Ah, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Eu é muito mais me desespero Eu não mudou Eu não mudou Eu będę Sou uma ave que voa sem ninho Que vagueia por qualquer caminho Procurando um amor em contra Vou pela vida sem nada nas mãos E só levo comigo ilusões E vontade de me apaixonar Sou esperança de um amor perdido A certeza de alguém já vivido Que só gosta de quem quer gostar